Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje, voltamos com Ghost of Tsushima e se você tá curtindo, alegre-se que tem muita coisa, muito conteúdo ainda pra ser explorado, beleza? Eu agradeço, cara, desde já, demais aí a galera que tem dado aí uma baita força nos vídeos e lives também desse game. Eu realmente tô adorando jogar e ver que alguns de vocês também estão curtindo os conteúdos, meu, me deixa muito feliz, muito obrigado, pessoal. Galera, hoje eu vou mostrar a localização de dois chapéus de palha que existem no primeiro ato, logo no comecinho do jogo, pra que você possa já sair desfilando no melhor estilo Battleside possível. O primeiro deles se chama Chapéu de Palha da Lâmina do Oni. Esse chapéuzão vermelho estilosíssimo deixaria aí qualquer Lord Raiden com inveja, meu amigo. E a sua localização é exatamente neste ponto do mapa. Fazenda Kuta Aqui, como o próprio nome diz, né, encontramos uma fazenda e no meio dela você vai se deparar com dois moinhos. Eu acho que são moinhos, parece um moinho. Nem deve ser, eu não entendo. Mas, enfim, essas peças aqui, tá? Em um deles você vai encontrar o chapéu de palha. Aqui pra mim não aparece, pessoal, na gravação, na gravação, né, na captura, porque eu já peguei e não pude gravar no dia, mas a localização é exatamente essa, tá? Provavelmente quando você chegar aqui na região, um pássaro dourado vai te guiar até o, entre aspas, moinho certo, beleza? Com ele em mãos, só equipar. Bem legal, né? Na moral, eu gostei bastante. Achei bem interessante. Depois pegar uma armadura vermelha e tal, acho que fica ainda mais estilosão. O segundo chapéu de palha, né, aqui do primeiro ato, é o do andarilho. Esse eu curti ainda mais. Sério, é o meu favorito. A sua localização, pessoal, é essa daqui. Chegando aqui, delay um pássaro dourado. Ele vai te acompanhar, né, ele vai aparecer e vai te guiar até a localização exata, beleza? Esse chapéu de palha, ele vai estar junto a um bambu, né, em cima do bambu, no meio de uma estradinha, galera. É só pegar e vestir. Eu achei bem legal, né, que esse chapéu, ele tem um baita taio, como se tivesse passado aí por algumas batalhas bem intensas, né? Se vocês me permitirem, uma dica, meu, fica muito bem com o traje do viajante. Olha aí. Legal, né? Muito bom. Pessoal, é isso aí, tá? Existem ainda outros, tá? No segundo e no terceiro mapa, que eu vou estar trazendo pra vocês conforme eu for avançando também na história, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado e, se sim, comentem aqui, deixem o seu like, que muito fortalece tudo que a gente faz aqui na plataforma, pessoal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram te espera e os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus